Olha aí, num fim de tarde, amigos, olha só que beleza, né? Acompanhe como é bonita a nossa natureza. Arte no céu, olha. Nós estamos apreciando o pôr do sol. Olha aí, que maravilha. Isso tudo prova a existência de Deus, né, cara? Olha só, olha só. Não tem que ver isso, não tem que verificativa, não. É? É. Isso aqui é uma terapia, velho. Com certeza, é. E ainda tomando uma gelada. Tomando uma gelada. Estou no paraíso. Só falta uma morena, né, cara? Não, a morena agora, eu queria achar lá, mas deixa para a próxima. Olha, eu só preciso conhecer a entrada lá do Uruá. Uruá. A entrada do Uruá. Isso, o Rio Uruá. Ali mais lá na frente. Viu? Caramba, aquela bicha lá. Tem que ser profissional para poder entrar lá. Tem que ser conhecedor lá da área. Tem que ser conhecedor. Aqui ele deu um balão, né? Lá são vários. E é... Ó, vou dizer para vocês o que eu... Olha essa minha opinião, olha. Já descobri nuvem. Aquela ali, parece aquela nuvem ali, na direção do meu dedo. O nenenzinho deitado ali, olha. Não parece? Aham. Já descobri um nenenzinho ali. Essa daqui é um elefante. Olha um elefante. Um elefante. Descobri uma aí, deixa eu ver se tem. Olha, mais outro elefante ali. Elefante ali. É um urso panda ali, ó. Lá, lá. É um urso panda. O urso panda, é onde? É, perto do elefante. Pode olhar ali, ó. Você vai ver a cara do urso, ó. Também. A cara do barra pau que é a natureza. É muito, muito, muito bonito. O pessoal chegando a dia, o meu dedo é de rabeta aqui, ó. Olha a galera aí, ó. Ele aqui é o... Deixa eu me lembrar. Ele é o... Érico. É, Érico. Ele é o... Alex Sander. Alex Sander. Ele é o... Caio. 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 Ele é o... Manoel Salvador. Manoel Salvador. Aqui o seu... Benedito. Benedito. Ele lá de... Isaías. Professor Isaías. Professor Isaías. Da escola Bosque? Qual é a escola? Ensino Modular. Da escola Bosque? Ensino Modular. Mas o que é? O que é? Da porta do Guri Juba. Ah, tá. E ele aqui é o... O Daan. Claudio. Professor também? Não. Comerciante. Comerciante. Ah, comerciante. Rapaz, o que mais sobra aí do Bairi que são de comerciante, rapaz. Não fala em trazer frango congelado, cerveja gelada, rapaz. Tudo que é gelada é complicado. O que nós vende é extintor. Extintor de incêndio? Não, o extintor é aquela mortadela. É aquela mortadela como... Nós chamamos de extintor? Extintor. Extintor. Marra, pá. Estou aqui fazendo o trabalho de fiscalização da obra da ponte sobre o rio Amapari. Essas aqui são as cantoneiras novas, todas novas, que estão sendo colocadas nas vigas metálicas que ficam aqui na lateral da ponte. O serviço já está aqui, mas no meio da ponte. É para atravessar toda essa estrutura que fica aqui embaixo. Quem passa aqui na ponte pensa que a obra está sendo feita apenas na parte de cima. Não, ao mesmo tempo que é uma equipe aqui trabalhando, fazendo todo esse trabalho de reforço da estrutura. Vou estar acompanhando todas as medições dessa obra, até a obra ser concluída e entregue para o município. Professor Zandro, fazendo o seu trabalho de campo, a luta sempre continua. Olá pessoal, sábado de muito sol e nós estamos aqui no Bainique, na inauguração dessa beníssima arena. A Arena Dubai. Primeira qualidade, começou a Interdistrital e daqui a pouco tem gol do Furlan Gol. Vem com a gente. É um sonho realizado e não é uma quadra, é um campo com dimensões oficiais para que haja os campeonatos aqui. Está entregue. E a gente fica muito feliz de, como secretário de esporte, fazer parte dessa história. Porque aqui são mais de 60 comunidades que serão beneficiadas com a primeira lena do Dubai, aqui na Vila Progresso. Muito obrigado, prefeito Furlan. Muito obrigado, senador Lucas Barreto, por ter atendido um pleito do nosso mandato. Parabéns, comunidade. Parabéns, Bainique. Plante uma árvore na frente da sua casa. Você vai ver que ela vai dar o bom, a boa sombra. Não é verdade? Aonde tem uma árvore tem sombra, não tem calor, não é quente. Se todo mundo plantasse uma árvore na frente da sua casa, não seria quente aquele lugar, aquela cidade. Não é verdade? Então, imaginem se toda a cidade fosse arborizada, tivesse uma árvore, não seria quente. Olha aí, olha aí a floresta, olha as árvores. Uma ao lado da outra. Ou melhor, uma colada ao outro. Então, plante uma árvore. A árvore, além do bom fruto, a boa sombra, e filtra o ar que respiramos. A natureza, o futuro, agradece. Plante uma árvore. Uma dica, uma boa dica aos municípios, aos governantes, a quem mora nos bairros, nas cidades, plantar uma árvore, no combate ao aquecimento global. Tá certo? Obrigado. Diretamente de Cotias, do Araguari, no Avapá. O dia não chega toda manhã.